Fala galera, bom dia, beleza? Rabo Seligre aqui E no vídeo de hoje A gente vai dar uma velejada aqui da Ribeira Até O Porto da Barra Tô indo pegar meu pai E eu ia fazer o vídeo do Stand-up pra gente remar ali Da Ribeira inteira Mas eu peguei com o vídeo E não rolou dessa vez não Então A gente vai ver se o próximo vídeo vai remar Vai velejar E na próxima vez eu faço o vídeo Valeu, segue o vídeo E aí Bom dia Bom dia Vamos pra velejada Bora Chegamos Aí galera Galerinha aí As coisas aqui pra poder beber água Cerveja ali Quilha Tá sujo Meu pai ali Não tem vento Mas bora dar esse rolé Ai Vamos ver como que a gente vai Fazer sem o vento agora de manhã A gente vai sair daqui Vai pra Barra O tempo tá meio fechado ali Mas pra lá tá aberto E aqui tem uns Budweiser pra gente tomando Então bora pro vídeo E aí O que você tá achando? Legal Vamos fazer essa primeira experiência hoje Como veleiro Já fazendo vídeos Vai ser bacana O percurso é bacana Porque é daqui da Ribeira Que é o Falar da Barra Então vamos passar pelo Solar de Unhão Yacht Club Porto da Barra Tudo lugar bonito E aí Aí galera Não tem Um pingo de vento E a chuva tá vindo ali Mas não tem vento A gente tá ferrado aqui Tem que ficar conversando Esperando a chuva Essa é uma boa Fica uma conversa de pai e filho Fazia tempo que a gente não Sentava na varanda assim Na nossa varanda particular Mas Tem Budweiser aqui Tá aqui dentro Tem água Tem rango Depois eu vou mostrar a gente comendo Aqui é a Marina do Bonfim Isso aí Isso aqui no meio do mar No meio do sol Sem água Fica fodido Relembrando os velhos tempos Há 32 anos atrás Eu trouxe vocês aqui Com 9, 10 anos de idade E eu levava num verinho Pô, eu vou ter que pausar Porque tá chuva Pô, eu vou ter que pausar Se inscreva no canal Daqui a pouco já vou tomar uma cerveja Estamos passando aqui em frente O São Marcelo Já passamos um pouquinho dele Estamos indo em direção Ao farol da barra Vamos tomar uma cerveja A primeira Band do dia A minha congelou Eu deixei um pouco no freezer Segura aí que eu abro Olha a primeira do dia aqui Mishael Olá farol Que delícia A gente passando a rota dos navios Cheios de containers Agora vamos curtir Segura aí Cuidado com o meu telefone Abra aí pra nós Aí Segura aí Saúde Saúde É Filma o navio ali Se aproximando E aí Tá gelado ou não tá? Porra Espetacular Caramba Tá mais gelado Lá em casa E na casa do Mishael Olha aí E aí A Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí